E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje é dia da gente causar no shopping, tá ligado? A gente só não vai causar no shopping, a gente também vai na máquina de pegar celular, vocês lembram dela? Então, a maquininha de pegar celular, tá ligado? E hoje eu tenho uma coisa aqui que vai me ajudar demais na busca aí do celular na máquina, que é um dinheiro que sobrou das últimas viagens que eu fiz pra fora do país. Eu tenho aqui 125 euros, olha aqui rapaziada, 125 euros, isso aqui dá mais ou menos uns 540 reais pelo que eu fiz as contas ali no Google, tá ligado? E também tem alguns doleta, né? Que sobrou alguns doleta aí da viagem que eu fiz pra Orlando, tá ligado? Tem aqui 33 dólares, era pra ter mais, né? Gastou tudo na viagem, só que hoje a gente vai passar numa casa de câmbio e eu preciso trocar esse dinheiro, porque esse dinheiro tá parado em casa e daqui a pouco, mano, não vai ter mais valor. Daqui a pouco esse dinheiro vai ficar velho, daqui a pouco, sei lá, não vai perder esse dinheiro. E, mano, 600 reais, né? É dinheiro pra caramba, 33 dólares dá 120 reais. Mais 560 reais dos 125 euros, é um dinheiro em bom, tá ligado? Eu vou gastar uma parte hoje na máquina de pegar celular. Antes, eu só preciso fazer algumas coisas. Ó, tem umas moedinhas aqui também, ó, que a gente vai ter que trocar. Tá cheio de moeda aqui, ó, de dólar, moeda de euro também. Mano, não sei se vai dar certo eles trocar pra gente, porque eu tenho que passar numa casa de câmbio. E diz que tem algumas regras, né, pra você ir na casa de câmbio. Bom, vamos lá, vamos entrar no meio desse shopping aqui. Rapaziada, lembrando, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque todo dia tá saindo vídeo novo. Tem dia que eu atraso, tá ligado? Mas sai, sai. Nem que eu gravo assim, ó, no meio da tarde e corro atrás pra vocês. Eu sou muito dedicado aí com vocês, então se inscreve no canal aqui, pelo amor de Deus. A gente tem que chegar em 10 milhões de inscritos e eu preciso da ajuda de todo mundo aí, ó, que tá aqui junto comigo. Beleza? Então, conto com vocês do outro lado aí, ó. Daquele jeito, né, lembrando que em 10 milhões vai ter uma moto nova. Eu tenho uma BMW S1000, pra quem não sabe, é essa moto aqui, ó. E eu tenho uma meta, que a cada 1 milhão de inscritos a gente troca de moto. E eu vou trocar essa moto por outra. Tem muita gente comentando várias motos aí, ó, R1200, F800, CB1000 também tem nos comentários, tá ligado? Vamos ver, mano, qual que vai ser a moto nova. Mas eu preciso que você, ó, se inscreve no canal. Eu sou o nome das moedas, tá ligado? Pra lá, mano, pra lá. Gente, cheguei aqui no shopping, tá ligado? E eu já vou gastar umas moedas aqui, ó. Porque aqui, ó, é a máquina de pegar o ursinho. E eu morro de vontade de ganhar um ursinho aqui. Então, vamos pegar esse saquinho de moedas aqui, ó. E hoje vai ver equipado, parceiro. Vai ver equipado. Ah, quero ver, hein. Ai, 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 hein. Bicho de Maria, quanta moeda que eu tenho, mano. É 2 pila ali, ó. 1, né, falta mais 1. 2 reais. Será que mais ganha? Não sei, hein. Vamos ver. Vamos nessa aqui, ó. Essa aqui tá mais cheinha, tá ligado? Aí, ó. E aí, galera. Louco da cabeça, hein. Tamo junto, Catiô. Vou ganhar esse ursinho aqui. Eu vou te dar esse ursinho se eu ganhar, hein. Vamos ver. Coloca uma moeda aqui. É aqui mesmo? É aqui, né? Botei uma. Não vale. Tem que colocar mais uma. Agora sim. Ô, louco, mãe. O negócio já foi, mano. Já foi? Eita, pega. Esse aqui tá meio... Tá meio revoltado, hein, mano. Só reler ali o negócio já feito tudo. Ai, ai, ai. Ixi. Ixi. Eu vou mais uma, que eu tenho... Olha o tanto de moeda que eu tenho aqui. Pelo amor de Deus. Olha, eu trouxe dinheiro que eu... Dinheiro que sobrou da gringa. Olha aqui. Vou trocar ali. Não vai gastar na máquina de pegar celular. Tentei a primeira vez. Não deu certo, tá ligado? Agora, vamos pra segunda. Vamos pra segunda. Só tem que achar aqui agora a moeda certa, né. Eu tenho um monte de moeda aqui no negócio. Tem moeda de euro. Tem moeda de dólar. Tem um monte de moeda. Eu acho que tem até moeda aqui, ó. Lá da Colômbia, tá ligado? Eu passei no aeroporto de lá. E uma vez eu troquei um dinheiro pra comprar um milkshake. Vocês sabem o jeito que é? Gordo é foda, né, mano? Passa no lugar e quer comprar um milkshake já. Ah, meu Deus do céu. Cadê o dinheiro, mano? Mano, tá difícil achar uma moeda aqui de um real, hein. Tô achando que eu trouxe tudo que eu trouxe de brasileiro já foi, tá ligado? Acho que não tem mais nada, mano. Vamos ver. Não tem mais nada, hein. Olha aqui. Isso aqui agora é só trocando mesmo, hein. Ó, tem essa daqui, ó. Parece a moeda de um real, né? Mas não é. Isso aqui é dois euros. Dois euros uma moedinha dessa vale quase dez reais. Não acredito não. Bom, gente. Nesse tempo eu pensei aqui em comprar um óculos, tá ligado? E eu tô vendo aqui, ó, vários óculos aqui nessa loja. Olha esse daqui. Ficou bom? Mais ou menos, né? Normal, normal. Vamos ver. É, rapaziada. Ficou, mas aqui parece que é meio feminino. Parece esse negócio aqui, claro. Eu também acho, hein, mano. Mas tem muito óculos aqui, velho. Tem uns partos, óbvio. Tem que tomar cuidado aqui pra não derrubar, porque senão eu vou ter que comprar já, né? Ai, meu Deus, olha. Olha esse ficou bonito, hein. O que você acha? Vamos ver aqui. Olha esse daqui, gente. Styler, né? Vamos ver, vamos ver. Reparei alguns aqui que eu gostei mais, sabe? Pra mim ver. Olha aqui, algum desses aqui rola. Vamos ver esse aqui primeiro. Esse daqui parece ser uma lente mais clarinha, tá ligado? Da hora. Aí, o que vocês acham? Manento ou não? Não! Será? Ficou massa isso aqui? Espelhadinho? Hã? Espelhadinho? Não, 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 hein? Mano, daqui a pouco eu não vou chegar nem na máquina de pegar celular. Vou gastar todo o dinheiro que eu peguei dos euros e do dólar lá e vou acabar gastando aqui, mano. Porque eu tô fascinado com esses óculos. Tem muito óculos top aqui, mano. Bom, gente. Esse. Talvez. Vamos ver outro. Vamos ver esse agora. Muito grande, né? Vamos ver outro. Vamos ver outro. O que eu selecionei aqui? Selecionei vários que eu gostei, tá ligado? Pra gente pegar um que seja top, tá ligado? Um que encaixa mesmo, assim, né? Vamos ver. Ficou muito, né? Muito abertinho, não ficou? Vamos ver outro. Esse aqui, ó. Esse é chavoso, hein? Olha o tamanho. Muito grande, né? Acho que não combina muito, não. Muito grande, não, assim. Vamos ver mais outro. É. Acho que não, hein? Mano, vamos continuar olhando aqui, tá ligado? Vamos ver esse aqui. Poxa, esse aqui é estranho, hein? Acho que não, hein? Esse não. Mano, é um mais top do outro, tá ligado? Aí você fica naquela dúvida. Bom, gente. Talvez. Não sei, tá ligado? Vamos ver, vamos ver. Ficou legal e tal. Tô achando que tem um ali que eu gostei mais, hein? Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou escolher um aqui e eu vou mostrar pra vocês já já, tá ligado? Vamos escolher já já eu vou mostrar. E depois nós vai lá na maquininha lá pra ganhar o celular. Porque hoje nós vai ganhar o celular naquela maquininha. Vocês vão ver. Hoje nós ganhamos um iPhone X naquele negócio. E eu vou dar esse iPhone X pra vocês se eu ganhar. Escreve o que eu tô falando. Se eu ganhar esse iPhone X eu vou dar ele pra vocês, tá ligado? Então, deixa o like aí no vídeo, ó. 100 mil likes aqui, ó. Vamos chegar em 100 mil likes? Se Deus quiser. Vamos ver. Bom, gente. Deu trabalho pra escolher aqui, ó. Vocês viram que eu revirei a loja inteira, mano. Coitado do pessoal que trabalha aqui. Vocês vão ter que arrumar tudo. Mas eu escolhi um óculos. E eu vou colocar ele agora que vocês vão ver o novo visual aqui, ó. Pra esse vídeo, pros próximos vídeos aí. Que eu tô precisando de um óculos. Eu tenho o olho claro e bate aquele sol, tá ligado? Arrebenta com o meu olho, mano. Aqui, ó. 1, 2, 3 e se liga. Bom, gente. Chegamos na maquininha de pegar celular. Momento épico aqui, ó. Vou colocar os primeiros 5 reais, tá ligado? Acho que eu vou colocar meu óculos pra ver se vai dar sorte, tá ligado? Ó, troquei um dinheirinho ali, tá ligado? Deu 500 e pouco o valor do dinheiro lá de fora. Ih, seja que Deus quiser, irmão. Seja que Deus quiser. Cadê? A gente coloca aqui. É aqui? Poxa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ih, não aceitou o dinheiro? Foi, moleque. Foi, foi. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Quase, hein? Já foi 5, né? Que perdemos, né? Já perdemos 5 já. Ó, eu já vou colocar logo é 10, tá ligado? Por quê? 10zão vai dar duas tentativas. Duas tentativas. Esse cincão, mano. Eu vou acabar gastando tudo esse dinheiro aí hoje. Tô até vendo. Ai, ai, ai. Cadê? Cadê? Mano, não tem um iPhone X aqui. Não tô vendo iPhone X, hein? Ixi, esse aqui eu passei longe, hein? Fui de mal ou pior nesse? Hum. Mano, qualquer coisa, tá ligado? Tem mais uma. Vamos testar mais uma aqui, tá ligado? Mais uma que o negócio vai ficar doido. Daqui a pouco o segurança expulsa a nós. Você fica vendo. Fica vendo. Vai, 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 vai. E agora eu pego. Agora eu pego. Um pouquinho, mano. E foi o dinheiro. Já foi os 10zão. Já foi os 10zão. Vamos colocar mais 20zão aqui, ó. 20zão. Vai dar pra jogar 4 vezes, mano. 4 vezes. Será que a gente ganha em 4 vezes? Já pra pé aqui, ó. Será que a gente vai ganhar ou não vai? Tem que ganhar, hein? Ai, ai, ai. Tá devolvendo meu dinheiro. Não quer. Não tá querendo gastar meu dinheiro, mano. Não tá querendo que eu gaste meu dinheiro aqui. Ixi, foi. Aí ferrou. 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 Cadê? Vamos tentar pegar o S9 aqui, ó. Ai, ai, ai. Ai, 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 gente. 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 Será? Tem que soltar no momento certo, tá ligado? Errou! É um pouquinho assim, ó. Você não pega, entendeu? Olha naquele iPhone ali. Vai. Vai. Mano, tem que passar, tipo, na lata, tá ligado? Pra o negócio dar certo. Uia! Mano, é um trisquinho, velho. Será? Naquele iPhone, mano. Vai naquele iPhone. Aí, ó. Chegamos ali perto. Apertou e vai. Vai na fé que vai, moleque. Vai na fé que vai. Vai na fé que vai. Vai. Vai, vai. Hum! Mas, mas... Toda hora é uma trisquinha de nada e não pega. Aí eu vou começar a desistir, hein, gente. Sério. Vou começar a desistir. Eu tenho mais 10 real só. Mano, já foi 50, velho. Já foi 50. E é a última aqui, ó. Dos 20 que eu coloquei. Ai, ai, ai. Eu tô perdendo o controle da situação jogando esse negócio aqui. Eu vou tentar o J4 ali, ó. Mano, eu tô indo muito mal, velho. Tô indo muito mal, aí. Acabou o dinheiro. Acabou não, ó. Tem mais aqui, ó. Tem mais 10zão. Ó. Vai, mano. Vai, vai. Vou botar 5 aqui. Vou tentar mais uma, hein. Mais uma. Vixe, guspiu o dinheiro pra fora. Vai, meu filho. Foi. Sim. Sim. Será que vai agora? Agora tem que ir, né? Não é possível. Não é possível. Olha lá, mas toda vez, mano. Pega aquele negocinho, velho. Ah, não foi sim, então, mano. Eu vou jogar mais uma e vou embora daqui, porque senão vai acabar comigo, velho. Olha lá. Acabou o dinheiro. Foi. Foi. Ai, ai, ai. Será que vai? Vai lá no iPhone X, hein, gente. Vai. Vai lá no iPhone X, né? É o iPhone X, eu acho. Se não é um X, é um 8. É algum iPhone que eu lhe lhe. Desisto. Eu desisto, sério. Desisto. Vamos embora daqui, porque aqui nós não vai ganhar nada. Nada. Vamos. Bom, gente. Chega de jogar nessa máquina de IPH celular. É sério. Isso aí já tá virando uma loucura, tá ligado? Tá virando uma loucura. Eu tô indo lá toda vez, eu gasto cinquentão, cem reais. Hoje eu gastei cinquenta reais, tá ligado? Ainda comprei esse óculos aqui. Pelo menos o óculos, ele tá aqui comigo, né? Agora eu tô assim, ó. Chavoso, tá ligado? Mas o dinheiro... Eita, pega. Essa é a BR, hein? Vai aí, rapaz. Tá ouvindo? Rapaz do céu. Toda vez é cinquenta reais que vai. Então, o negócio, tipo, bizarro, mano. Bizarro, bizarro, bizarro. Eu não sei se eu vou voltar lá. Vai depender de vocês. Se vocês deixarem o like no vídeo aí e falarem pra eu voltar, eu vou voltar. Porque eu só voltei porque vocês falaram pra mim voltar. Eu pedi uma meta de like. Cinquenta mil likes no último vídeo. E vocês deixaram esse like. Então, eu tenho esse compromisso de voltar lá, se caso vocês querem. Então, deixa nos comentários ou então deixa o like, ó. Cem mil likes eu vou lá e vou gastar uns quinhentos reais. É sério, se bater cem mil likes, rapaziada, eu vou lá e vou regaçar aquela máquina lá até a gente ganhar o celular. Diz que o celular só sai se a máquina tiver o dinheiro. Então, ela vai lá, ela vai colocar o dinheiro do celular e vamos tentar pegar ele. Vamos ver se não vai dar certo. Ah, moleque doido. Não é doido, filho? Vai brincando com nós. E detalhe, pelo menos esse vídeo, ele é monetizado. Então, dá pra gente investir um dinheirinho pra fazer uma diversão aqui pra vocês. Fazer um entretenimento. Tem muito vídeo aí de motovlog que não tá pagando, tá ligado? E, mano, querendo ou não, o YouTube é a minha vida. É o YouTube que me sustenta. Tudo que eu tenho é graças ao YouTube. Mas, eu não mudo. Eu continuo fazendo meus motovlogs. Continuo fazendo aqui esses vlogs aleatórios pra vocês. Mas é louco da cabeça, tio. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui! E é nóis.